Meu camarote é VIP, VIP, VIP Todo mundo baba, no meu camarote tem um uísque, tem xandói, tudo de melhor do pão e na melhor balada Eu sou o rei dos paredões e quando chego na balada, todo mundo baba, todo mundo baba No meu camarote tem um uísque, tem xandói, tudo de melhor do pão e na melhor balada Meu camarote é VIP, 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 eu só pego mina top, 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 eu faço pose de rir, rir, rir E que as novinhas dizem assim, ô Lacerda você pode Meu camarote é VIP, 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 eu só pego mina top, 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 eu faço pose de rir, rir, rir E que as novinhas dizem assim, ô Lacerda você pode Pra cima! Cleitão Maceda Eu sou o rei dos paredões e quando chego na balada, todo mundo baba, todo mundo baba No meu camarote tem um uísque, tem xandói, tudo de melhor do pão e na melhor balada Eu sou o rei dos paredões e quando chego na balada, todo mundo baba, todo mundo baba No meu camarote tem um uísque, tem xandói, tudo de melhor do pão e na melhor balada Meu camarote é VIP, 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 eu só pego mina top, 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 eu faço pose de rir, 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 rir E que as novinhas dizem assim, ô Lacerda você pode Meu camarote é VIP, 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 eu só pego mina top, 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 eu faço pose de rir, rir, rir E que as novinhas dizem assim, ô Lacerda você pode Meu camarote é VIP, 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 eu só pego mina top, 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 eu faço pose de rir, rir, rir E que as novinhas dizem assim, ô Lacerda você pode Seu camarote é vito, vito, vito Eu só pego o mina top, top, top Eu faço um pozinho de rito, rito E que as ovinhas diz assim Olha a serra, você pode Olha o piseiro do Lacerda Fala a serra, vai, vai, vai O vivo é mais gostoso Quem não dança, segura a criança Ela disse que só bebe, só se for xandom Ô dó, ô dó, ô dó Eu só plebo a quebrada, só pinga no dodô Pra cima! Seu clima na serra Alô, Marquinhos CD Marquinhos CD, ô tô tô Patricinha, vou te falar A verdade, eu não tenho dinheiro Eu sou da comunidade Patricinha, você não me leve a mal Eu sou playboy quebrado e não tem nenhum real Patricinha, vou te falar a verdade Eu não tenho dinheiro Eu sou da comunidade Patricinha, você não me leve a mal Eu sou playboy quebrado e não tem nenhum real Eu sei que você gosta da balada e curtição Mas o playboy aqui não tem nenhum sustão Eu sei que você gosta da noitada e de curtir Mas o playboy aqui não pode te assumir Eu sei que você gosta da balada e curtição Mas o playboy aqui não tem nenhum sustão Eu sei que você gosta da noitada e de curtir Mas o playboy aqui não pode te assumir Eu sei que você gosta da balada e curtição Mas o playboy aqui não tem nenhum sustão Eu sei que você gosta da noitada e de curtir Mas o quebrado aqui não pode te assumir Xandom, Xandom, Xandom Ela disse que só bebe, só se for Xandom O do, o do, o do, o do, o do, o do 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 Patricinha, vou te falar a verdade Eu não tenho dinheiro, eu sou da comunidade Patricinha, você não me leve a mal Eu sou proibócia brava e não tenho nenhum real Patricinha, vou te falar a verdade Eu não tenho dinheiro, eu sou da comunidade Patricinha, você não me leve a mal Eu sou proibócia brava e não tenho nenhum real Eu sei que você gosta da balada e curtição Mas o proibócia aqui não tem nenhum tostão Eu sei que você gosta da noitada e de curtir Mas o quebrado aqui não pode te assumir Eu sei que você gosta da balada e curtição Mas o proibócia aqui não tem nenhum tostão Eu sei que você gosta da balada e de curtir Mas o quebrado aqui não pode te assumir Xandom, xandom, xandom Ela disse que só bebe, só se for Xandó Eu sou pleba quebrada, só pinga no gogó Xandó, Xandó, Xandó Ela disse que só bebe, só se for Xandó Eu sou pleba quebrada, só pinga no gogó Aqui não tem Xandó, é só pinga no gogó Só pinga no gogó, só pinga no gogó Eu sou pleba quebrada, só pinga no gogó Aqui não tem Xandó, é só pinga no gogó Só pinga no gogó, só pinga no gogó Eu sou pleba quebrada, só pinga no gogó Fleta na terra, ao vivo é mais gostoso Vai, vai Quem não gosta, segura a criança Alô, é do hospital Me mande uma ambulância que eu tô passando mal Bebi demais, não tô legal Me deu uma torteira, eu tô fora do normal Meus amigos me deixaram aqui Trecado no quarto com a mulherada Venha logo me buscar aqui Com o jeito que eu tô, elas me matam Eu tô bebendo, mas que eu falo Eu tô pedindo socorro E se não vier, eu vou beber de novo A mulherada me afiçando desse jeito assim eu morro E se não vier, eu vou beber de novo Eu tô bebendo, mas que eu falo Eu tô pedindo socorro E se não vier, eu vou beber de novo A mulherada me afiçando desse jeito assim eu morro E se não vier, eu vou beber de novo Cleiton Laceda Ao vivo é mais gostoso VazioGDs.com Alô, é do hospital Me mande uma ambulância que eu tô passando mal Bebi demais, não tô legal Me deu uma torteira Me deu uma torteira, eu tô fora do normal Meus amigos me deixaram aqui Trecado no quarto com a mulherada Venha logo me buscar aqui Com o jeito que eu tô, elas me matam Eu tô bebendo mais capala Eu tô pedindo socorro E se não vier, eu vou beber de novo Mulherada me afiçando desse jeito assim eu morro E se não vier, eu vou beber de novo Eu tô bebendo mais capala Eu tô pedindo socorro E se não vier, eu vou beber de novo Mulherada me afiçando desse jeito assim eu morro E se não vier, eu vou beber de novo Ei, negócio bom Olha a pegada, olha a batida Cléca o Lacerda, Alviva, é mais gostoso Vai, vai É bom demais Cléca o Lacerda Alviva, é mais gostoso Já lavei a caminhonete, tá toda cheirosinha O som tá preparado Hoje tem castinha, convidei as meninas Já tão vindo aí Mandem chamar os parceiros, já vão encostar aqui Hoje a pegada é bruta e vai dar bom demais Quando cair na farra é assim que a gente faz O som ligado no doce e o pau torando E no rebote as meninas dançando E os graves batendo forte, vão pulascando E no rebote as meninas dançando As cornetas tão unindo e o pau torando E no rebote as meninas dançando E os graves batendo forte, vão pulascando E no rebote as meninas dançando As cornetas tão unindo e o pau torando E no rebote as meninas dançando A terceira e o produções tá dançando Tá horrível Cleiton Lacerda Já lavei a caminhonete, tá toda cheirosinha O som tá preparado O som tá preparado Hoje tem festinha Ouvir de as meninas Já tão vindo aí Mandem chamar os parceiros, já vão encostar aqui Hoje a pegada é bruta e vai dar bom demais Quando cair na farra é assim que a gente faz O som ligado no doce e o pau torando E no rebote as meninas dançando E os graves batendo forte, vão pulascando E no rebote as meninas dançando As cornetas tão junindo e o pau torando E no rebote as meninas dançando E no rebote as meninas dançando E no rebote as meninas dançando Pra cima Cleiton Lacerda Ao vivo é mais dançando Olha o que zê, olha a batida Ao vivo Bora pra cima Sai, sai Quem não dança segura a criança Ao vivo Alô galera lá na zona sul Vem dançar comigo essa pisadinha Alô galera lá na zona leste Vem dançar comigo essa pisadinha Toca o pancadão que é pra galera remexer Toca o pancadão que é pra galera rebolar Toca o pancadão que é pra galera remexer Toca o pancadão que é pra galera rebolar Alô galera lá na zona norte Vem dançar comigo essa pisadinha Alô galera na zona oeste Vem dançar comigo essa pisadinha Toca o pacadão que é pra galera remexer Toca o pacadão que é pra galera remexer Toca o pacadão que é pra galera remexer Toca, toca, toca pisadinha Toca pisadinha, eu quero ver você mexer Toca, toca, toca pisadinha Toca pisadinha, eu quero ver você mexer Toca, toca, toca pisadinha Toca pisadinha, eu quero ver você mexer Toca, toca, toca pisadinha Toca o pisadinho, eu quero ver você nascer Olha o ferrão subindo aí, ó Joga água, joga água Alô, dona Maria Você cai com a cerda Alô, galera lá da zona sul Vem dançar comigo essa pisadinha Alô, galera lá da zona leste Vem dançar comigo essa pisadinha Toca o pocadão que é pra galera remexer Toca o pocadão que é pra galera rebolar Toca o pocadão que é pra galera remexer Toca o pocadão que é pra galera rebolar Alô, galera lá da zona norte Vem dançar comigo essa pisadinha Alô, galera da zona oeste Vem dançar comigo essa pisadinha Toca o pocadão que é pra galera remexer Toca o pocadão que é pra galera rebolar Toca o pocadão que é pra galera remexer Toca o pocadão que é pra galera rebolar Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, eu quero ver você mexer Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca pisadinha, eu quero ver você descer Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca pisadinha, eu quero ver você mexer Toca, toca, vai danada, desce, desce Fleto Lacerda, eu quero ver você descer Ei, Dona Maria tá dançando ali no cantinho, que é uma beleza, ó E o perão sumindo, Fleto Lacerda Não para, então chega, gente FazioCd.com FazioCd.com E olha ela, Cotila Lacerda Alvinda é mais gostoso E olha ela, olha ela Filha de pagaizinho, vem dançando a favela E olha ela, espanjando sedução Descendo da sua invoque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho, vem dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Descendo da sua invoque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela vai apontar no paredão E ela bate o bumbum no chão E ela vai apontar no paredão 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 Olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançando a favela e olha ela Espanjando sedução, descendo da sua imóquia pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no chão, ela vai afundar no paredão Ela bate o bumbum no chão, ela vai afundar no paredão Eu tenho um coração cachorro, que não se entrega a ninguém Que sofre a quem quiser que morra, que ele continua bem Eu tenho um coração cachorro, safado, só pensa em curtir Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí FazioZedes.com Alô Minas Gerais, tô chegando Cleiton Laceda Meu coração tá fechado, não sofre mais a você Tá totalmente blindado por tal relacionamento Muito decepcionado, nunca mais vai ser fiel Não quer vida de casado, só pensa em lua de mel É só uns pegas, tome tchau, assim eu nunca me dou mal Só uns pegas, tome tchau, meu coração animal Eu tenho um coração cachorro, que não se entrega a ninguém Que sofre a quem quiser que morra, que ele continua bem Eu tenho um coração cachorro, safado, só pensa em curtir Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí Oh, shortzinho gostoso Chau, 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 ao ir Meu coração tá fechado, não sofre mais a você Tá totalmente blindado por tal relacionamento Muito decepcionado, nunca mais vai ser fiel Não quer vida de casado, só pensa em lua de mel É só uns pegas, tome tchau, assim eu nunca me dou mal Só uns pegas, tome tchau, meu coração animal Eu tenho um coração cachorro, que não se entrega a ninguém Que sofre a quem quiser que morra, que ele continua bem Eu tenho um coração cachorro, safado, só pensa em curtir Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí Eu tenho um coração cachorro, safado, só pensa em curtir Que sofre a quem quiser que morra, que ele não tá nem aí É, e nessa pisada, nós vamos até amanhecer Cleiton Lacerda Foi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu te entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu te entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero desfecho Essa é a pegada É nosso irmão, secreto da cerda Falando de amor, é bom demais Dediquei a minha vida inteira a você Te dei o meu mundo melhor de mim Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Mas mesmo assim você não quis Me trocou por outro, mas que ilusão Porque foi te dar o meu coração Você nunca soube o que é amor Você nunca soube o que é amor, o que é paixão Mas você vai se arrepender Quando perceber que me perdeu Que não quero mais o seu amor Meu coração te esqueceu Mas você vai se arrepender Quando perceber que me perdeu Que não quero mais o seu amor E não quero mais o seu amor Meu coração te esqueceu Dediquei a minha vida inteira a você Te dei o meu mundo melhor de mim Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Mas mesmo assim você não quis Me trocou por outro, mas que ilusão Porque foi te dar o meu coração Você nunca soube o que é amor, o que é paixão Mas você vai se arrepender Quando perceber que me perdeu Que não quero mais o seu amor Meu coração te esqueceu Mas você vai se arrepender Quando perceber que me perdeu Que não quero mais o seu amor Meu coração te esqueceu Chega Leiton Lacerda Saudade, saudade, saudade não tem idade Bora dançar, bora dançar Chega do Leiton Lacerda A menina que eu estou gamado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser só a metade Estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu peixe ela me perde É meia boca, é meia língua, é meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô tarado nela, é da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Meu parceiro anjinho dos teclados Mostra pra galera como é que faz É isso aí meu patrão Cleito Lacerda Vamos mostrar pra essa menina Como é que faz, bem gostoso Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansado Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô tarado nela, é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Ela quer só a metade e eu boto é tudo pra dentro Obrigado meu patrão Cleito Lacerda Por me dar o privilégio de participar desse seu CD É uma honra ter você cantando comigo O anjinho dos teclados O rei da seresta do Brasil Muito obrigado Quando o vaqueiro vem chegando emocionado E chama o gado na porteira de morão O gado berra e seu cavalo belgado Vem relixando, pisando forte no chão Quando o vaqueiro vem chegando emocionado E chama o gado na porteira de morão O gado berra e seu cavalo belgado Vem relixando, pisando forte no chão E galopando de encontro a seu mestre Cavalo da peste que dá gosto de se ver Cavalo e gado, cultura em que o homem cresce Hoje sem ela muitos não podem viver Cavalo e gado, cultura em que o homem cresce Hoje sem ela muitos não podem viver O galo canta e o meu pensamento voa E numa boa vai ficar meu coração Quando os olhinhos da morena mais bonita Enchei de vida o amanhecer no sertão Quando os olhinhos da morena mais bonita Enchei de vida o amanhecer no sertão Reboi 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 Quando o vaqueiro vem chegando emocionado E chama o gado na porteira de morão O gado berra em seu cavalo belgado Vem relixando, pisando forte no chão Quando o vaqueiro vem chegando emocionado E chama o gado na porteira de morão O gado berra em seu cavalo belgado Vem relixando, pisando forte no chão E galopando vem de encontro ao seu mestre Cabral da peste que dá gosto de se ver Cavalo e gado, cultura em que o homem cresce Hoje sem ela muitos não podem viver Cavalo e gado, cultura em que o homem cresce Hoje sem ela muitos não podem viver O galo canta e o meu pensamento voa E numa boa vai ficar meu coração Quando os olhinhos da morena mais bonita Enchei de vida o amanhecer no sertão Quando os olhinhos da morena mais bonita Enchei de vida o amanhecer no sertão E, 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 e Cleiton Maceda E já não sou cabra safado nem raparigueiro Parei de ser mulherengo, não sou mais o cal Aquele que finge quando guarda a carabina Eu prometo que eu não pulo mais no seu quintal A mulher ainda provoca passo do que pode Me chamando de gostoso, me passando a mão Eu não sei se elas querem uma escapadinha Outra vez se o acertinha tá em tentação Caio não, Caio não Eu tô muito sossegado com meu coração Caio não, Caio não Eu não troco minha amiguinha por uma ilusão Caio não, Caio não Eu tô muito sossegado com meu coração Caio não, Caio não Eu não troco minha amiguinha por uma ilusão É bom demais! Bora dançar! Perça! Era pecada! Brasil, C10, Ponto, Ponto Já não sou cabra safado nem raparigueiro Parei de ser mulherengo, não sou mais o tal Aquele que finge quando guarda a carabina Eu prometo que eu não pulo mais no seu quintal A mulher ainda provoca passo do que pode Me chamando de gostoso, me passando a mão Eu não sei se elas querem uma escapadinha Pra ver se o mineirinho cai em tentação Caio não, Caio não Eu tô muito sossegado com meu coração Caio não, Caio não Eu não troco minha amiguinha por uma ilusão Mulher, Mulher Eu sou comprometido, larga do meu pé Mulher, Mulher Já parei de cachaçada e de cabaré Mulher, Mulher Eu sou comprometido, larga do meu pé Mulher, Mulher Já parei de cachaçada e de cabaré Mulher, Mulher Eu sou comprometido, larga do meu pé Mulher, Mulher Já parei de cachaçada e de cabaré Oh, coisa boa Essa forró, clica a serra É bom demais Chapa, chapa, chapa Clençou a serra Me fale alguma coisa antes que eu beber Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Chora, peito apaixonado Acende aí Acende aí, amor Canto Cleiton, acerta Isso é hora de seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote No posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro de um copo de uísque É mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu beber Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu beber Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Isso é hora de seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro de um copo de uísque É mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu beber Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu beber Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Aê, boa demais! Todo mundo vai saber Como eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora eu vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei O meu amor sincero Você todinho me entreguei O meu amor sincero Você todinho me entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração Meu amor que emoção Meu amor que emoção Já me sinto Já me sinto Meu amor que emoção Dono do seu coração Cleiton Lacerda Cleiton Lacerda Ao vivo É mais gostoso E a poeira levanta Tchau, tchau Cleiton Lacerda Todo mundo vai saber Como eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora eu vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei O meu amor sincero Você todinho me entreguei O meu amor sincero Você todinho me entreguei Ai, vai, vai Quem não gosta segura a criança Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração, meu amor que emoção Já me sinto, já me sinto Dono do seu coração, meu amor que emoção Já me sinto, já me sinto Dono do seu coração, meu amor que emoção Ê, saudades, Cleiton da Serda, ao vivo é mais gostoso Uhul, ao vivo Uhul, Cleiton da Serda, ao vivo é mais gostoso Amor, eu falei, pra não dizer, é o fim do nosso amor Amor, eu sei que errei, mas o que fazer, se tudo terminou? Bateu vontade, por isso te liguei, tô com saudade Olha amor, eu amo você, tô te ligando amor, esqueça o que passou Finge, ligue, liguei, quero você Olha chamou, chamou, mas não sei, chamou, chamou, te falei, chamou, chamou, te liguei, falei que ia se arrepender Chamou, 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 mas não sei, chamou, chamou, te falei, chamou, chamou, te liguei Falei que ia se arrepender Amor, eu falei, pra não dizer, é o fim do nosso amor Amor, eu sei que errei, mas o que fazer, se tudo terminou? Bateu vontade, por isso te liguei, tô com saudade Olha amor, eu amo você, tô com saudade Olha amor, eu amo você, tô te ligando amor, esqueça o que passou Finge, liguei, liguei, quero você Olha chamou, chamou, mas não sei, chamou, chamou, te falei, chamou, chamou, te liguei, falei que ia se arrepender Chamou, 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 chamou Tudo lento, a serra Me diz o que fazer, o leito acerta ao vivo é mais gostoso Me diz o que fazer com meu coração Apaixonado, não sei o que faço Quero você para uma vida assim de amor, carinho eu dou Vem viver comigo, vem que eu tô sentindo amor Me apaixonei, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Me apaixonei, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Me diz o que fazer com meu coração Apaixonado, não sei o que faço Quero você para uma vida assim de amor, carinho eu dou Vem viver comigo, vem que eu tô sentindo amor Me apaixonei, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Me apaixonei, por você, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Me apaixonei, por você, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Me apaixonei, por você, por você, só te quero, baby Eu te amo pra valer Que eu sou, sou, sou com saudade, amor Quase louco, amor Te peço um beijo Que eu sou, 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 sou com saudade, amor Quase louco, amor Essa é a pegada Que eu sou, sou com saudade, amor Juras de amor Juras de amor Você fez pra mim Agora do nada você mudou Tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar Que eu quero por outra mulher em seu lugar Bumar Bumar Maiara Esse filme, esbobo, nunca vai te confessar Bumar Maiara Ele só faz você enxergar o que não há Bumar Maiara Esse filme, esbobo, nunca vai te confessar Bumar Maiara Ele só faz você enxergar o que não há Juras de amor, você pensa em mim Agora do nada você mudou tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar Que eu quero pôr outra mulher em seu lugar Juras de amor, você pensa em mim Agora do nada você mudou tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar Que eu quero pôr outra mulher em seu lugar Oma, Maiara, esses filmes bobo nunca vai te confessar Oma, Maiara, ele só faz você enxergar o que não há Oma, Maiara, esses filmes bobo nunca vai te confessar Oma, Maiara, ele só faz você enxergar o que não há Quem não gosta segura a criança Leiton Lacerda Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Volta, amor Cleiton Lacerda Foi você quem não quis mais Foi você que desistiu De viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar Diz pra mim O que eu tenho que fazer Diz pra mim O que eu faço Pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Cleiton Lacerda Foi você quem não quis mais Foi você que desistiu De viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar Diz pra mim O que eu tenho que fazer Diz pra mim O que eu faço Pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Volta, se arrepende, vem e volta Volta, se arrepende, vem e volta Vem de ver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você